Fala, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Robson Rosa e estou aqui para te ajudar a tirar as dificuldades que você vem trazendo lá do ensino fundamental no que diz respeito à matemática básica. Nessa aula de hoje, você vai aprender sobre os ângulos entre retas paralelas. Você precisa de algumas dessas informações para conseguir resolver alguns problemas de geometria plana, beleza? A gente vai aprender hoje sobre ângulos colaterais, ângulos alternos, ângulos correspondentes e ângulos opostos pelo verso. Beleza? Acompanha comigo aí essa aula fenomenal que vai rolar hoje. Vamos lá! Antes de qualquer coisa, eu preciso te apresentar a figura que você está observando. Se liga! Retas paralelas. A reta R é paralela à reta S. Lembrando que retas paralelas não têm nenhum ponto em comum. Já a reta que eu chamo de transversal é essa reta T. Por que transversal? Porque ela corta a reta R e a reta S, beleza? Então, hoje a gente vai aprender sobre os ângulos formados entre essas retas paralelas. É claro que, para você que está no ensino fundamental ainda, você aprende as contas dentro dessa figura. Mas, para você que está no ensino médio, você aprende isso dentro de outras figuras, como, por exemplo, dentro de triângulos, dentro de quadrados, dentro de quadriláteros em geral e outros polígonos mais. Então, agora a gente vem no beabá, vem na parte mais básica. Só para você saber discernir, diferenciar um ângulo alterno de um ângulo correspondente, um ângulo colateral de um ângulo OPV, oposto pelo vértice. Beleza? O primeiro dos ângulos que nós vamos aprender são os opostos pelo vértice. Se liga. Oposto pelo vértice, meu amigo, é só você colocar o vérticezinho. Olha aí, meu laser. O meu vérticezinho está aí. Então, quem são os opostos por ele? Um está de um lado e o outro está do outro. Olha aqui. O B está oposto ao D, OPV, um do outro. O A está oposto ao C. Olha aí, está vendo? Eles dois são OPV. Você seria capaz de dizer, deste vértice aqui, quem são os ângulos opostos pelo vértice? Para um pouquinho, observa, escreve no papel e depois confere a resposta comigo, que eu vou te dar agora. Olha aí. E oposto pelo vértice ao G e F oposto pelo vértice ao H. Moleza, não é não? O nosso próximo par de ângulos que nós vamos aprender são os ângulos correspondentes. O que são ângulos correspondentes? Eu costumo dizer que são ângulos que estão olhando para o mesmo lugar. Repara. Olha aqui. O B e o F. Não parece que isso aqui é um olho? Isso aqui é um olho? Não parece que os dois estão olhando na mesma direção? Vou rabiscar com a caneta para você perceber. Se isso aqui fosse um olho, ele estaria olhando nesta direção? Se isso fosse um olho, ele não estaria olhando nesta direção? Percebeu? Então, eles são correspondentes, beleza? Da mesma forma, o A é correspondente ao E. Tudo bem? Consegue me dizer quem são os outros? Eu sei que você consegue. O D é correspondente ao H e o G é correspondente ao C. Beleza? Vamos para o próximo par de ângulos? O nosso próximo par de ângulos são os alternos internos. Mas, para te explicar isso, eu preciso que você entenda o seguinte. Quando eu falo alterno, eu estou falando que um está de um lado e um está do outro, de alguém. Quando eu falo interno, eu falo que eles estão dentro de alguém também. Então, preste atenção. Quando eu falar interno, você vai olhar para as paralelas. Se for interno, está dentro das paralelas. Se for externo, está fora das paralelas. Então, repara. Toda vez que eu falar interno, você vai olhar para as duas paralelas, R e S, e vai observar que os ângulos estão dentro delas. Então, só podem ser esses daqui. C, D, E ou F. Beleza? Já vou te dizer quais são. Se eu falar externo, você vai olhar para fora das paralelas. Só poderia ser o P, o A, o H ou o G. Beleza? Mas, além disso, eu também tenho que relacionar com alterno ou colateral. Se eu falo alterno ou colateral, você vai olhar para a transversal. Essa T colateral está do mesmo lado. Então, se eu falo colateral, eles têm que estar deste lado da reta transversal. B, C, F e G. Ou todo mundo do outro lado. A, D, E e F. E e H. Desculpa. Beleza? Então, toda vez que eu falar alterno, você vai olhar para a transversal. Se eu falar colateral, você vai olhar para a transversal. Se eu falar interno ou externo, você vai olhar para as paralelas. Beleza? Então, fica muito mais fácil dessa forma. Quem são os ângulos alternos internos? Opa, se são internos, só podem ser esses quatro aqui. Mas, se são alternos, um tem que estar do lado e o outro tem que estar do outro. Repara, o F e o D são alternos, um de um lado e o outro do outro. E internos, porque estão dentro das paralelas. Aí, você vai me perguntar. Professor, mas por que o E e o F não podem ser alternos internos? Eles são alternos e são internos, mas eles não têm a propriedade dos alternos internos. Por quê? Porque o E e o F têm tamanhos diferentes. Simples assim. Então, quando eu falar alterno e interno, você vai olhar para os lados da transversal, mas também vai observar um está embaixo, o outro está em cima. É totalmente alterno. Um de um lado, o outro do outro, da transversal, e um embaixo, o outro em cima. Totalmente alterno. Deu para perceber? Assim fica bem mais fácil. Tem outro par de alternos internos, não tem? Olha aí. O C e o E também são alternos internos. Deu para perceber? Essa dúvida aí. Se você continuou com dúvida depois disso, pode escrever aí um comentário que eu te respondo com a maior tranquilidade. O próximo par de ângulos que nós vamos aprender agora são os alternos externos. A ideia é a mesma, meu jovem. Só que agora são externos, então estão fora das paralelas. Então, veja bem. Olha aqui. O A e o G estão fora. Um está do lado esquerdo, o outro do lado direito. Um está em cima, o outro está embaixo. Tudo bem? O próximo par de alternos externos é o B e o H. Belezinha? Vamos para o próximo par de ângulos, então. Agora, colaterais. Colaterais estão do mesmo lado da transversal. Só podem ser esses. Percebeu? Se eles são internos, do mesmo lado e dentro. C e F. Se eles são colaterais internos, do mesmo lado. D e E. Beleza? Já os colaterais externos têm que estar do mesmo lado, mas fora das paralelas. Olha aí. B e G do mesmo lado, mas fora das paralelas. E o A e o H, que estão do mesmo lado, mas fora das paralelas. Beleza? Tranquilo. O que é importante agora você saber, depois de identificar os ângulos. Todos os ângulos opostos pelo vértice. Todos os ângulos correspondentes e todos os ângulos alternos, quer seja interno ou externo, têm a mesma medida. Presta atenção aqui. Se, numa questão, o cara te disser que esse B mede 60 graus, você já vai olhar para o OPV dele. Olha, quem é o OPV desse B? É o D. Então, aqui é a mesma medida. Também mede 60. E agora eu vou identificar o correspondente do B. Quem é o correspondente do B? Olhando para o mesmo lugar. É o F. Então, aqui também mede 60 graus. Olha para o D. Quem é o correspondente do D? É o H. Olha aqui. Olhando para o mesmo lugar, 60 graus. Repara que o H e o F também são OPV. Era simples de se verificar. Agora, quando eu falo de alternos internos. Olha aqui. F e D são alternos internos. Já têm a mesma medida. Alternos externos. Olha aqui. O B e o H já estão com a mesma medida. Deu para entender? Propriedade importante. Se eles são opostos pelo vértice, têm a mesma medida. Se eles são correspondentes, têm a mesma medida. Se eles são alternos internos, têm a mesma medida. Se eles são alternos externos, também têm a mesma medida. Agora, a gente precisa falar sobre os ângulos suplementares. O que são ângulos suplementares? Que a soma deles dá 180 graus. Quem são eles? Só sobrou para a gente os colaterais internos e os colaterais externos. Eles têm a soma sempre valendo 180. Então, acompanha comigo, meu jovem. Se, numa questão, o cara te diz que esse C mede 110 graus, você já identifica quem é o colateral interno dele. É o F. Se a soma do C com F, C mais F, tem que dar 180 graus, porque eles são suplementares, eu já tenho que dizer que o F vale 70 graus, porque 110 mais 70, 180. Belezinha? Da mesma forma, são os colaterais externos. Repara, se eu falo que esse A mede 110 graus, eu já tenho que dizer automaticamente que o colateral externo dele, que é o H, olha aqui, colateral externo do A, se ele era 110, esse aqui também, A mais H, como são suplementares, tem que dar 180. Então, se o A mede 110, o H mede 70 graus. Tranquilo? Vamos, então, para a resolução de uma questãozinha rápida para que você consiga fixar esses conceitos na sua mente. Acompanhe a leitura comigo aí. Observando os ângulos entre as retas paralelas e a reta transversal, determine os ângulos indicados na figura. Se liga, como eu não falei, estou falando agora, o R é paralelo a S. Já vou escrever para você aí em cima. Olha, R paralelo a S. Então, ele quer que você determine todos os ângulos indicados na figura X e Y. Repara, você vai falar assim, professor, mas eu não sei. Eu só tenho 120 aqui. Se você não sabe, vamos preenchendo com as informações que a gente conhece. Vamos lá. Esse aqui também mede 120 graus, porque é OPV com 120. Beleza? Olha aqui, esse aqui é alterno interno, então mede a mesma coisa, é 120. Repara que o Y é OPV com 120, então o Y, obrigatoriamente, tem que medir 120 graus. Repara agora, o 120 é colateral externo do X. Então, 120 mais X tem que dar 180 graus. Daí, eu já encontro que o X é 180 menos 120, o X dá 60 graus. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Para mim, foi um imenso prazer passar esses conteúdos lá de trás para você, que está na briga aí pelos concursos. Beleza? Continue nos acompanhando. Compartilhe isso com seus amigos, que é muito importante para a gente ter a sua companhia. Fica com Deus. Um grande abraço. Fica com Deus. E aí